Ela tá bonita, olha o Luciano, olha a bicha aí, olha, a faca não tá muito boa não, mas, né, tá meio, tá aí, olha, carninha assada, manduim chegou, contratei aqui, contratei o menino pra vender os manduim pra nós aí, aqui, olha, aqui ó, funcionário meu, aqui ó, calor, bruxinha, trouxe aí o amendoim? Beleza, vamos fazer a contagem do amendoim, né, pra nós acertar, né, sobrou quantos, 12? 15, sobrou 15, então vendeu 9, né, era 24, vendeu 9, o amendoim, agora aqui, e aí, como é que tá a picanha aí, a bicha aí, botar um sal grosso, tem sal grosso aí? Tem, botar um sal grosso aí, vamos fazer o acerto, então nós vamos fazer o acerto aqui, vendemos aí, era 24, 15, vendeu 9, né, é, vendeu 9 amendoim, vamos acertar ali, aquele aqui é o, montando aqui, o prendimento de venda de amendoim, aqui na São Miguel dos Milagres, você vai pra Maceió agora? Maceió, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o dinheiro, acho que eu coloquei o dinheiro aqui debaixo, aqui ó, Oi, aí ó, rapaz do céu, vamos ver aqui, quanto deu aqui, segura aí, conta aí, vê quanto deu aí de dinheiro aí, 12, 12, mais 8, 20, 20 real, então eu te dei 50, não, 50 eu dei com o preço do amendoim, né, Aí isso ficou, isso aqui, isso aqui, pra acabar de vender amanhã, né, rapaz, que mais bonito a cor, mais tranquilo, mas aí você pode levar o amendoim, que eu tava brincando com você, é tudo seu, pode ficar com o amendoim, pode ficar com o dinheiro, tudo seu, mas tô brincando, 50 reais é seu, eu queria ver a sua honestidade, se você era honesto, entendeu, entendeu, você voltou, te comprei o amendoim, né, aí você voltou, não voltou, você começou a vender pra mim, né, que era meu, vendeu, voltou e tá me dando dinheiro, então, mas é seu, entendeu, aí você vê lá, é a sua tia que vende galinha, a galinha de capoeira, é, então vamos comprar duas galinhas de capoeira da tia dele, vai ver o preço, é isso aí, Beleza, você vai pro Marcelo agora, dá uma passeada? Tranquilo, dá tchau.